No Tag de Volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre um diretor executivo que deve voltar ao Grêmio na próxima temporada, isso mesmo, isso caso eleito, Alberto Guerra trouxe a tona aí que deve estar tendo um diretor de futebol, um executivo né, muito conhecido por muitos aqui da aldeia tricolor E antes de começar esse vídeo e falar pra vocês quem é e o porquê que é tão bom né, saber sobre esse nome, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, isso mesmo, o melhor aplicativo de futebol, principalmente agora né, na finaleira do Brasileirão Série A, Série B e também já vai ter a Copa do Mundo, com tudo isso aí acontecendo vocês não perdem nada, acompanha aí os melhores momentos do Brasileirão assistindo de graça no seu celular, acompanham as notícias, também conseguem ver aí informações dos times e muito mais, baixe o OneFootball agora tanto pra Android como também pro iPhone, é muito simples, coloca o celular aí na tela, a câmera né, aqui no QR Code e baixa de graça Ou então pelo link que está na descrição e no comentário fixado, beleza? Abaixando o futebol aí pra fortalecer e vocês não perderem nada Por isso nada, vamos falar então sobre esse grande diretor né, executivo, que é o Rodrigo Caetano que hoje está lá no Atlético Mineiro Isso mesmo, o Globo Esporte aí apurou que existe realmente o interesse do Grêmio né, juntamente ao Alberto Guerra, mais precisamente, de contratar o Rodrigo Caetano para a próxima temporada Caso eleito a presidente for né, o Alberto Guerra e a referência aí na função, o Rodrigo Caetano está no galo desde 2021 e ele renovou seu contrato até o final de 2026 O Guerra disse o seguinte lá no RDC Esporte em setembro, lá no dia 15, ele disse o seguinte Sei que está um pouco batido, mas isso vocês podem me cobrar depois No futebol a ideia é ter um executivo de futebol de ponta, extremamente respeitado seja quem for o treinador Isso foi sem citar o nome aí do Rodrigo Caetano né O Grêmio está muito focado agora em subir para a Série A, está no caminho, é o atual vice do Brasileirão É muito, está muito próximo de ser, de subir, isso é inevitável Nossa, aconteceu um desastre para o Grêmio não subir E atualmente o diretor de futebol é o Diego Serri, que cara, não está fazendo nada, nem aparece E a gente fica até perguntando né, procura-se Diego Serri, porque o cara veio aqui e não está fazendo nada, nada, nada E é muito provável que ele obviamente vai sair juntamente do Romildo após aí as eleições Então ele não vai fazer parte da próxima gestão E o Rodrigo Caetano, além de ser gaúcho de Santo Antônio da Patrulha Fica a 73km de Porto Alegre Ele começou a sua história no futebol como jogador da base do Grêmio Na condição de diretor de futebol, o tricolor foi o primeiro grande trabalho do executivo Entre 2005 e 2008 Sendo campeão da Série B, isso lá na Batalha dos Aflitos Que todos aqui sabem a história E também além de acumular o vice brasileiro de 2008 e o vice da Libertadores de 2007 O diretor executivo de futebol teve aí também o seu nome ligado a 777 Partners Que irá assumir a SAF do Vasco E o cargo de coordenador aí da seleção brasileira após a possível saída de Juninho Paulista Quando a Copa do Mundo terminar Se o Grêmio trocar o comando O Atlético não tem aí eleições Mas emerge um processo de mudanças O Atlético Mineiro será SAF na virada desse ano Então o Grêmio vai ter as mudanças por conta das eleições presidenciais E também do conselho que já aconteceu agora E o Galo não terá eleições mas terá uma mudança da SAF Na virada desse ano Falta apenas uma aprovação do conselho para que isso aconteça de fato O andamento é de vendas de porcentagem de cotas do clube empresa para o investidor É uma situação aí que vai impactar todos os cargos de chefia No departamento de futebol do Atlético Seja na comissão técnica, na gerência e na direção Também na formação atual do elenco Então é preciso saber quem será o dono né Do Atlético Se vai haver aí a presença dos chamados 4R Que renovaram com o Rodrigo Caetano E o pensamento do futebol De ser lá no Atlético Mineiro É de novas cabeças do clube Então o Alberto Guerra Que pretende trabalhar com o Rodrigo Caetano Está disputando as eleições com o Dorico Romã E o Dorico Que vai estar aí Hoje Às 8h30 Vocês já podem ir lá no Papo Copeiro O canal no Youtube Vou deixar até o vídeo aqui no card E vai estar no final deste vídeo Vai estar também O link para vocês clicarem Tá Lá no Papo Copeiro Vai ter a entrevista com o Dorico Romã Já tivemos com o Alberto Guerra E hoje temos aí Com o Dorico Romã Outro candidato à presidência do Grêmio Então quero que vocês Assistam Vão lá Comentem Vim pelo Noteg Podem comentar Vim pelo Noteg Deixa o like E além de comentar Vim pelo Noteg Podem comentar Sua opinião Sobre as propostas Do Dorico Se vocês Vão votar no Dorico Ou no Guerra Quem vocês preferem Comentem tudo isso lá No vídeo Do Papo Copeiro Com a entrevista do Odorico Romã Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de baixar O OneFootball Que é muito importante Nos vemos no próximo vídeo Valeu Aquele abraço Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho